A Coração Sim, eu sei É triste perder os corões Mas se reforça A mais linda história de amor Que eu falo a que chamo-lhe de si Que eu falo a que chamo-lhe de si 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 O que eu bebeu, 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 o que eu bebeu O seu reino e o seu reino 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 Gênio Como é que o PIPI se chama uma vez crescido?